E aí, tudo bem com você? Oi galera! Então gente, domingo da semana passada, mais uma vez aconteceu um episódio nas vagas exclusivas lá para deficientes, para idosos, no Banco Itaú aqui da cidade, né? É meu, né? Quem segue a gente no Instagram e que vê os nossos stories, viu o vídeo que eu postei lá no story do Instagram. E quem não segue lá, vai lá e começa a seguir, porque muita coisa que a gente posta lá, a gente não posta aqui, tá? E o que aconteceu lá nessa vaga, foi... O primeiro problema foi que nós chegamos e tinha duas motos. Uma, na entrada da vaga, e outra, a moto estava na vaga. Automaticamente, para mim poder entrar, tive que manobrar o carro, fazer a volta para desviar da moto do cidadão que estava atrapalhando a entrada e deixar o carro meio que deslocado de dentro da vaga, né? Deixar ele mais para o lado, por causa daquela porra, daquela outra moto que estava ali dentro da vaga. Mas detalhe, também conseguiu manobrar, porque por sorte lá, a vaga de cadeirante é na mesma entrada e tem também a entrada para a garagem. Uma garagem. Então fica junto as duas, a entrada para a vaga e a entrada para a garagem. Então ficou uma entrada grande. Aí automaticamente ele conseguiu manobrar por causa disso. Se não tivesse a entrada para a garagem, com aquela moto na frente, ele não teria conseguido manobrar. Aí detalhe, bem na hora que a Zeli estava tirando a minha cadeira do porta-mala lá para trazer para mim, o dono da moto que estava na entrada da vaga apareceu. Moleque por cima, tá? Que eu acho que nem carteira tinha. Aí a Zeli foi só falar para ele, assim, deixar mais para cima um pouco, para não ficar deixando na entrada da vaga ali. Que tinha lugar. Né? Aí ele já veio com as duas patas que ele tem, né? Não é nem pé, é pata, sabe? Ela é de burro. É coiceiro, desgraçado. Como é que foi que ele falou? Ah, ele falou assim, mas se você conseguiu entrar, era só manobrar pelo lado. Eu falei, sim, era só manobrar pelo lado. Aqui nesse caso, eu estou te avisando que teria a vaga para cima lá, onde você poderia encostar sem problema nenhum. Que inclusive são vagas para votos? Não, você em vez de estacionar lá, deixou sem nada, estacionado lá, deixou livre e veio estacionar na entrada de uma vaga para cadeirante. É isso que eu estou tentando te explicar. Não estou dizendo que a gente conseguiu contornar e entrar. Aí ele continuou falando não sei o que. Aí ele continuou xingando lá e eu já me estressei também e já xinguei até a tataravó dele e os bisnetos que ele vai ter ainda. Aí eu só falei assim, cara, você está errado e você quer discutir uma razão que não tem. E aí chegou o dono da outra moto, eu já xinguei também, já levou as bordoadas também ali do xingamento. Bom, fomos até o caixa eletrônico, voltamos. Adivinha, uma caminhonete atravessada por detrás do carro com um pedaço da carroceria atrás do carro. Aí o cara estava vindo para entrar nela e sair. Daí eu simplesmente mostrei para ele o jeito que ele deixou o carro. Ele me olhou e falou, se você sair reto, você consegue sair. Mas detalhe, se eu saio reto, eu bato na carroceria da caminhonete dele. Daí simplesmente eu desejei assim para eles, eu falei, gente, eu desejaria que vocês ficassem numa cadeira de roda pelo menos por algum tempo. Só para vocês verem qual é a dificuldade. Aí o cara olhou para mim e foi bem assim. Idiota. Daí saiu e falando no celular ainda. É, daí parou no meio da avenida ainda, continuou parado no meio da avenida para falar no celular ainda mais um tempo. Então, se você deseja tanto usar essas vagas, que são exclusivas para facilitar a vida de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, assiste esse vídeo que vai ficar linkado aqui, tá? Que ali fala como você consegue tirar o cartão que te autoriza a usar essas vagas. E mais um detalhe, eu quero desafiar aqui você. Quero desafiar você a usar uma cadeira de rodas, isso se você não usa, né? Você a usar uma cadeira de rodas, pelo menos por um dia. Para ver o que você consegue e o que você não consegue fazer usando ela. Mas tente fazer coisas diferentes, não fica deitado, porque se ficar numa cadeira de rodas durante um dia deitado, daí não vale. É. Tenta, tenta subir um meio fio. Vamos ver se você vai conseguir. Tenta andar na calçada. Ó, não precisa andar muito. Você pode andar duas quadras perto da sua casa. Com uma cadeira de rodas. Numa calçada. E se você tem uma esposa, essa esposa tiver um pouco de consciência também, que de repente você, a esposa, também faz isso, faz o seguinte, pega e carrega o seu marido. Eu sou a esposa dele, tá? Carrega o seu marido numa cadeira de rodas, tentando pular meio fio. Andar pela calçada, que é a simples calçada na cidade, em qualquer lugar, não presta. Onde não tem grama, tem árvore plantada, onde tem árvore plantada que tá retinho, beleza? Enfim, se você aceitou o desafio, grava e manda no nosso e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo pra gente, que daí a gente vai estar passando aqui no canal. Se alguém aceitar, eu vou ficar muito feliz com isso, que eu vou estar vendo que o nosso vídeo influenciou vocês. Beleza? A gente gostaria de ver. Se alguém aceita o desafio, coloca aí. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha. Se você não gostou, também dá o joinha, que não vai te custar nada. Se você quiser dar um dislike aí também, dá o dislike, que isso só vai ajudar a ranquear o nosso vídeo. Compartilhe o vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho